Fala meus amigos, Luiz Toledo aqui do canal Coleção do Toledo, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês aqui, fazer um vídeo de aquisições, mostrar o material que entrou aqui recentemente na coleção, tá? Confesso que eu tô um pouco atrasado, porque devido a correria de fim de ano, ensaio, banda, trabalho, né? Então a gente atrasa um pouquinho aqui com os vídeos do canal, mas ainda dá tempo de mostrar tudo que chegou. Então eu fiz um apanhado aqui do que chegou no finalzinho de novembro, mês de dezembro e janeiro, ok? Então eu vou mostrar pra vocês sete álbuns que chegaram em CD e vou mostrar cada um deles aqui rapidinho, beleza? O primeiro álbum é o primeiro trabalho solo do Kai Hansen, o projeto Hansen & Friends. Ele é denominado aí o primeiro álbum solo do Kai Hansen, tá? Ele foi lançado aí em 2016, saiu pela Shinigami Records, tá? E assim, contém dez músicas no mais puro estilo power metal, né? Kai Hansen, quem acompanha aí o Halloween sabe que não faz música ruim, né? Então assim é um descasso, recomendo pra todos aí, darem uma ouvida, tem disponível aí no YouTube, beleza? Próximo disco é o décimo quinto álbum dessa banda americana, tô falando do Queensryche, tá? E é o terceiro álbum com o vocalista Todd LaTorre, tô falando do álbum The Veredict, tá? Essa edição aqui saiu pela Encore Music Voice, sob licença aí da Centrimidio, e é uma edição em slipcase bem bonita, né? E assim, a meu ver, o Queensryche com o Todd LaTorre deu aquele salto, né? Eu adoro o Queensryche com o primeiro vocalista, né? De Elf Tate, então assim, ele é um cara que canta muito, mas o Todd LaTorre entrou muito bem na banda, muito competente, o vocal do caralho, e esse disco aqui ficou muito legal, tá? Recomendo também uma ouvida aí no The Veredict. Não tô fazendo vídeo de aquisições e colocando aí um pedacinho de música, porque justamente o YouTube barra a gente, sabe? Então eu decidi não colocar trecho de música, beleza, galera? Então quem quiser ouvir esses discos aí que eu tô mostrando, é só entrar no YouTube, todos eles estão disponíveis, e dá uma conferida depois, beleza? Agora eu vou partir pro Metal Extremo. Falando dos gregos, do Septifresh, Septifresh, eu sempre embolo quando eu falo dessa banda. É o Septifresh. É o sétimo álbum, chamado Communion, lançado aí em 2008. Também edição em slipcase, um slipcase bem bonito, ele é todo em alto relevo, em dourado, caixinha não é vazado, então ela é bem caprichada, edição aí da Code Art Industry e da Old Metal Heights, sob licença aí da Season of Mist, tá? Essa edição aqui ela vem com pôster, tá? O pôster eu guardei ele, porque depois eu vou moldurar, então é uma edição muito bonita, esse Septifresh, descasso, e muitos falam que esse aqui é um dos principais álbuns da banda, tá? Eu confesso aí que gostei muito desse disco e tá aí entre os melhores realmente da banda, beleza? Então, desculpe aí o erro no nome da banda, eu sempre embolo, não vou tentar falar de novo. Tá aqui o nome da banda. Bom, próximo disco é dos suecos do Unleashed, banda de death metal, old school. É o famoso death metal que eu gosto de ouvir. Unleashed, Benediction, Carcass, Boltrower. Então, assim, são bandas nessa pegada aqui que eu adoro ouvir, mais puro da death metal, tá? Esse aqui é o Sword Allegiance, tá? Sétimo disco da banda, lançado em 2004. Também em edição Slip Case, lançada aí pela Mutilation Records, tá? Edição muito bonita também. Bem legal. Então, assim, vale a pena pra quem curte death metal aí em sua pura essência, death metal old school, Unleashed faz um puta som nessa linda. Banda sueca, beleza? E abrindo aqui um parênteses, pra quem gosta de death metal old school, a Shinigami Records, se não me engano, vai lançar agora em março ou abril os álbuns do Benediction com o terceiro vocalista. Eu não me recordo agora o nome do vocalista, mas são, se não me engano, três álbuns que eles lançaram. Então, assim, pra quem curte death metal, dá uma conferida na Shinigami, que esse material vai chegar aqui no Brasil, vai ser relançado, beleza? Desculpem também, eu vou colocar aqui na descrição o nome do vocalista, tá? Mas são exatamente os três álbuns que faltam pra mim completar a coleção do Benediction, beleza? Próximo disco É um álbum ao vivo, lançado em 2020, com orquestra da banda do grande Tom Warrior, o fundador aí do Hellhammer e do Celtic Frost, projeto e banda é o Tripticon, tá? Esse disco aqui, esse disco, ele foi lançado em 2020, e ele tem a participação da Metrópole Orquestra. Então, é um disco aí que tem orquestra fazendo aí, englobando aí no som da banda, tá? Então, discasso, lançado aí pela Encore Music e pela Heavy Metal Rock, tá? Também edição Sleepcase, muito bonita, muito caprichada, vale a pena dar uma conferida, porque o som do Tripticon com orquestra ficou uma coisa muito sombria, muito macabra, beleza? E pra terminar, dois álbuns que eu já fiz aqui nos dois vídeos anteriores, eu já mostrei eles em detalhes. Então, foram o Doom VS, que é o primeiro álbum lançado aí pelos suecos, que é o álbum A Eternum Valley, lançado aí pela Cold Art Industry, também edição Sleepcase, corre que esse material vai acabar rápido, tá? Excelente banda, álbum lançado em 2006, pelo excelente guitarrista Johan Anderson, do Draconia, beleza? Bandaça, pra quem curte aí, Doom Metal, arrastado e sombrio, beleza? e pra fechar aqui o vídeo de aquisições, é o sexto álbum dos finlandeses do Swallow the Sun, tá? O disco é o Songs from the North, parte 1, 2 e 3. Isso aqui é um digipec, tá? ele é triplo, e ele é dividido em três partes, a primeira parte, é uma parte que é uma espécie de segmento do disco anterior, lançado antes desse aqui, é um Doom Metal, com influências de Black, com orquestrações, muito teclado, muitos climas, a parte 2, é uma parte mais acústica, um set mais acústico, com o vocal praticamente limpo, e a parte 3, a banda entra pesado no funeral Doom Metal, fazendo um som macabro, sombrio, e extremamente arrastado, então assim, é um material que eu recomendo, não vou mostrar ele aqui em detalhe, porque, só você, vou deixar aqui nos cards, no final desse vídeo, os vídeos que eu fiz, tanto do Swallow the Sun, e do Doom VS, mostrando os dois álbuns aí em detalhe, beleza? Então é isso meus amigos, foi um vídeo rapidinho, mostrando aí os CDs que chegaram aqui, recentemente para a coleção, tá? Em breve eu mostro mais material que tem chegado aqui para mim, beleza? Então valeu e fui!